Oi, nenê, tudo bom? Acabei de fazer a endoscopia. Minha mãe tá aqui comigo, acompanhando, linda. E eu tô um pouco assim... Como é que eu tô? Um pouco tonta. E aí eu não tô sentindo... Opa! Eu não tô sentindo direito a minha boca, porque elas espirraram... Como é o espreio? É, tipo anestesia, mas não é anestésica. E aí eu tô assim agora. Eu nem vi o exames, foi bem rápido. Só que agora minha boca tá dormindo. E... Aqui eu vou pro mercado com a mãe. Aí agora eu vou... Sai com a minha mãe. Depois eu acho que eu vou... Dormir. O box. Não, você vai dormir. Vai pra casa dormir, não vai sair pra lugar nenhum. Vai pra casa. Pra casa. Não, até a pessoa fome que eu tava... Minha boca assim... Ela espirrou um negócio pra... 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 Pra adormecer. Que parece própolis, sabe? Pra adormecer a boca. Aí tá mole. Acho que se cortarem minha língua nesse momento, eu não vou sentir nada. Mãe, cadê o lanche que tinha? É isso aqui. É isso aqui, gente, que eles dão pra comer. Vocês acham que eu queria comer agora, ou o quê? Mas não vamos reclamar, né? Que ó, dos dados não se cobram os dentes. Lá no Silveira não dá nada. E no hospital? No hospital, eles não dá nada. Lá no Morã também não dá nada. Tem aqui, tem. Mas olha os dados não se cavam os dentes. Lá no praça não. Ai, gente, eu tô com tanta saudade do Ivoz. Mas eu já bato pras rodas. Porque ele não tá aqui, né? Mãe, eu não falei nada do médico de novo, não, né? Falei? Eu falei isso de novo? Foi bem legal, gente. É chá. É chá do quê? Mate lá. Tá muito doce. Eu tenho que ter esse salário muito droga, vamos. Minha boca tá dormente. Só tô sentindo aqui, mãe, ó. Eu falei. Bem descansinho da língua, o resto tá dormente, eu não tô sentindo. Mô, minha mãe falou pra eu não fazer chamada de vídeo pra você, mas eu vou fazer, tá? Porque ele está trabalhando. Depois ele ouve. Ó, eu vou comer um biscoito. Com chá. Com chá. Não é pinga, não, chá. Mas eu... Mas às vezes eu penso que eu tô sonhando. Bom, gente, agora eu já tô melhor. Minha mãe foi ali e me deixou aqui no carro. Aí a gente vai no mercado e depois a gente vai pra casa pra comer, que eu tô com fome, né? Que eu tô com jejum de 12 horas. Ai, tô com sono também. Mas eu já tô melhor, sabe? Não tô mais groga. Só tô um pouquinho lerda, mas... Agora eu já estou consciente. Esperar ela vir pra gente entrar aqui no mercado Barbosa. Vamos fazer um bolinho lá na escola da minha mãe. Não sei se é pra algum aluno ou pra algum professor lá. Aí a gente tá comprando algumas coisas. Vai comprar outras fora isso. Gente, lá em casa, antigamente, eu usava esse sabão aqui concentrado da Ariel. Ele é muito bom. Tem um com toque de downy também. Só que eu não usei. Eu gosto dele também. Do cheiro, mas eu prefiro... Esse aqui tá barato, ó. 20 reais. É do grandinho, de 1 litro e 200. Eu amo esses dois amaciantes, gente. O IP Pink e o Blue. Eles estão 8 reais, ó. O pequenininho. Ele é muito bom. E o de 1 litro, só tem do Blue, ó. Tá 14 reais. Eles são maravilhosos. Oi, nenê. Tudo bom? Hoje é domingo, dia 31 de março. E a gente tá indo lá pro encontrinho da Bruna no Taquarau. Meu amor, tá indo também, né, lindo? Sim. Da outra vez ele não foi, mas hoje ele vai. Gente, essas coisas só acontecem comigo. O ônibus quebrou, vocês acreditam? Bruna, se eu chegar atrasada, amiga, estou dando uma justificativa. Todo mundo desceu aqui. E agora vamos ter que esperar outro. Gente, olha o pole. Pole ou pole? Boi. Pole, pole. Peraí, deixa eu dar um clique assim pra não... Eu tô tomando branca. Tá. Tá estourando. Gente, olha essa linda. Ela tá até uma magrinha, bichinha. Você queria ir, mas... Não queria ficar... Não, então tá bom. Então ela tá feliz, então ela tem pai. É. É isso. Morar do tempo. E a Dona Lu tá ali, ó. Ah, a Dona Lu tá ali, ó. Coisa nas comidas. Hoje veio bastante gente, ó. Hoje veio bastante gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem bastante migas aqui. E migos. E migos. O Zulaz tá ali, já fez um amigo ali, ó. Gente... Gente, a Dani tá aqui de novo, linda. Agora a gente já é amiga. Olha o seu Paulo. Tá com vergonha. Esse é o Paulo. Ele é pai do Vinicius ou da Bruna, não sei. Ficou o questionamento dos dois, né? Ganhou um filho nessa Paula. Gente, olha o nosso piquenique. O tanto de comida. Tem um monte de salgado. Já tem salgado rolando ali pra cima também. Refrigerante. Ó. Tem salgadinho, tem bolo. Tem um monte de coisa. Depois que eu vi... Gente, olha que lindo. Bruna, tá bom. E aqui, miga. Onde? Ah, é, gente? Tem que me ensinar já a câmera que eu não sei. Aqui? Ai, obrigada. Tá vendo, gente? Tudo bom? É aqui? É. Tudo bom. Fala assim. Oi, neném. Tudo bom, cara? Oi, neném. Tudo bom? Agora eu vou botar todas as provas. Ai, gente. Tô muito feliz que eu conheci ela. Eu também sonhei a gente. Será que ele não vai vir? Ah, ela falou que talvez ela não vai vir. Olha, vejam pessoalmente a sandalinha linda da Bruna, que ela falou que não dava pra ver. Agora dá pra ver lindamente. Agora dá pra ver. Ela falou pra não reparar nos pelinhos da partida dela. Talvez a gente tava no frio, aí a gente não usa gilete. É pra ajudar, é pra ajudar a esquentar. Sim. Pra não usar calça. É. Gente, hoje eu vim mais uma vez com ela. Oi, sim. Eu vou levar ela lá pra morar comigo, de tanto que eu vou ficar perto dela. A gente vai gravar um vídeo pro canal, tá? A gente vai ficar na cor. Aí, aí sim. A gente vai gravar um vídeo juntas. Vamos? Vamos. Eu vou somar ela pra gente marcar e gravar. Porque eu adoro aquele vídeo dela de achadinhos. Aí nada melhor que gravar com a rainha do achadinhos, né? Oi. Eu não conheço ainda quem fez o achadinho. Sério? Não vi ainda, só vi o seu. Você não vai gravar junto. Gente, ela é linda, amor. Seu cabelo é muito cheiroso, mano. É porque eu lavei hoje. O que que você ouviu? Essa veio, nossa, eu nem lembro. Era o resto do shampoo que tinha lá. Gente, recomendações de shampoo da Bruna. Muito cheiroso. Não sei. Gente, agora já são quase 10 horas da noite. Acabamos de chegar em casa. Porque a gente deu uma passadinha no açaí quando saímos lá do Taquarau. E depois fomos direto pro culto. E aí a gente chegou agora, meu. Que dia maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? De estar com a Bruninha, que é maravilhosa com a gente. Meu, só quem já encontrou com ela que vai entender o que que eu tô falando. Ela é muito maravilhosa. Ela é a família inteira. Dona Lu, seu Paula, a Poli, o Vinícius. Eles são incríveis, gente. Vale cada minuto que a gente dedica pra encontrar com eles. Então é isso. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esses dias comigo. E não vai embora sem deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um beijo. Deus te abençoe. Tchau! 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 Tchau!